No Episódio Anterior O que tá acontecendo aí? Não sei, não sei! Cara, tá no bíblico, não sei! Me ajuda! Eu não consigo sair! Mano, eu não tô cantando mais, ele fica a perseguir com a gente! Ele tá querendo alguma coisa! O que tá acontecendo aqui? Gabriel, Gabriel Filho, vem cá! Filho! Seu pai já faleceu! Olha, eu não sei o que ele quer, mas eu sei que ele vai até o fim! Acho que eu vou usar essa câmera aqui hoje, ó! Qual? Essa aqui é a G7! Por quê? Eu não sei, acho ela mais... Basiquinha, mais fácil de gravar, ou então essa? Qual que você prefere? Acho que... As duas tem a mesma qualidade! Aquela é mais fácil de manusear, né? Vamos ver essa aqui pra gravar aí! Não tem bateria? É, acho que tem! Deixa eu ver! Alexa, acende a luz! Alexa, acende a luz! Então, eu acho que... Tudo bem! Gameplay, desafio, trollagem... É, ficou bom! Tá bom? É, ficou bom, ficou! Mas a gente vai alterando também! É, ainda mais que é vídeo todo dia, né? Mas sabe o problema? Porque a galera não tá se inscrevendo muito! É, isso é um problema real! É! Tem que sempre lembrar de... 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 De escrever... É... Tipo assim, o cara chegou a 800 mil! Mas ele... Acho que ele tinha que bater 900 o mais rápido possível! Sim! Aventa é um milhão! É, mas vamos lá! Tá, vou começar a gravar aqui! Vou gravar nessa pequenininha mesmo! Tá! Vou deixar meu celular aqui assim que eu poderia ficar me vendo! Deixa eu ver aqui! E aí? Eu sou o Biel! Só vem, moleque! Tá começando mais um vídeo! Bom, gente! No vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no meu quarto! Nicole tá ali, ó! Mexendo ele nas coisas! Oi, gente! O que é isso? Já vai! Mãe! Tio! Mãe! Abre aí! Tio! Tá tudo bem? Espera aí! Deixa eu olhar pra ela aqui, peraí! E agora tem como você sair, você tá gravando! Mãe! Que que aconteceu? Como nada! Ué, você quebrou um negócio aqui embaixo, né? Sim! Montou aqui, velho! E agora tem como você sair, você tá gravando! Você não tá em casa! Já não tem! Não tá fazendo barulho lá debaixo! Alô! Uma chamada caiu! Eu vi a porta aberta! Eu vi o telefone! Como assim? Ah! Eu não sei! Biel! A gente tá sozinho em casa! A gente tá sozinho em casa mesmo! Que barulho que foi esse? A gente tem que ir lá embaixo! A gente tá sozinho! Vamos lá ver! Sei lá, né? Tem que se proteger! Biel! Isso aqui não vai proteger a gente! Eu nem sei usar isso aqui! Ah! É só que eu falo aqui na outra sala! Não tem problema! Vamos lá, né? Só vou tirar as coisas do meu bolso aqui! Que nem sei lá! Bora, velho! Tô indo devagar! Tchau! Aqui? Não tem ninguém! Tchau! 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 O que? Você deixou cair isso? Mas como que eu deixei cair? Eu estava do seu lado. Chamais, será? Essa é a voz do meu pai. A voz do meu pai de novo, Nicole. Filho, filho. A voz do seu pai? É. Essa é a voz do meu pai, Nicole. A voz do seu pai? A voz do seu pai, velho. Como assim? Tipo assim, eu escutei semana passada a voz do meu pai. Tipo, eu estava na voz do Nicolas. Eu escutei a voz dele e... Não sei o que pode ser. Não, não é ele, não. Não é. Por que eles saem aqui? Por quê? Você tem que fazer a gente assim. Liga os pontos. Você sabe que ele está atrás de alguém ruivo. Isso é fácil, né? Já sabe. Já sabe. Calma, calma. É alguém ruivo, certo? Calma. 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 Beleza? Alguém ruivo, ok. Você sabe muito bem que ele poderia produzir a voz de quem ele quiser. Mas não é ele, velho. Não é possível. E quem mais seria campeão? Ué, meu pai? Após meu pai? Tá, eu sei. Eu sei. Já tem muitos anos. Mas mesmo assim, velho. Tipo... E se não for? Tá. E você? Espero que seja mais o quê? Meu pai. Vamos na rua. Na rua? Vamos lá. Fazer o quê na rua? Eu quero lá. Olha, deixa o programa ter a certeza. Certeza do quê, Gabriel? Você precisa realmente ir na rua para saber que não é o seu pai que está lá? É. Eu acho que eu preciso ter essa certeza. Já tem muitos anos. Eu quero ver ele de novo. E a voz é a dele. Tá. Tá bom. Tá bom. A gente vai. Mas com cuidado, tá? Tá. Tá. É só a gente não levar nada importante. É só ir, tranquilo, que nada vai acontecer de mal. Tá. Você já deixou as coisas lá em cima. Agora é só levar a chave de casa. Tá. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a câmera lá em cima para poder gravar. Porque, tipo assim, na primeira vez que a gente viu ele, eu gravei. Então, nada mais justo do que gravar, né? Rapidão. Já volto. Espera aí. Eu peguei. Pronto. Agora é só começar a gravar. Então, gente. Eu estou gravando aqui esse vídeo. Porque a gente fez uma coisa estranha e a gente está indo de fora na rua para poder ver o que que é. Então, já deixa o like e se inscreve no canal aqui embaixo. Baixo. É. Se você não for inscrito. Agora. Acho que foi bom sim, né? É. Mas a gente está indo. Cuidado. Cuidado. Bom, gente. Viemos no lugar aqui no meu bairro que a gente está ouvindo o som mais alto. Não sei, velho. A voz. Não sei. Deve ter alguma coisa diferente. Mas, assim, eu estou morrendo de medo. Está bem tarde mesmo. Tem alguns carros só na rua. E eu estou com muito medo real. E aí, Cody? É. É que eu não escuto, Bia. Eu não sei por que que você veio. E também está frio, né? Está muito frio. Muito frio. É, gente. Mas... É. Não sei por que eu comecei a gravar esse vídeo, então. Se não tem na... Agora. Não é possível que o novo velho desculpe está aberto, Nicole. Não. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. Vamos, vamos, vamos. Aaaaah! Mano, é ele É ele Vou pegar a chave Meu Deus Ele apareceu mesmo Eu vi também, eu vi com você O que que isso faz? Agora a gente vai pra casa A gente tem que chamar as autoridades, alguma coisa assim A polícia, alguma coisa, Nicole Não vai adiantar, né, Miel? Polícia não é caçador de monstros, não Calma, meu Deus, mano Por que que a gente foi sair de casa agora? É, eu te falei, né, não sei por que que você queria sair É, eu sei que você me falou, Nicole Você tá sempre errado, essa é questão Não, você sabe que não é a volta do seu pai Não adianta eu falar com você Tá, tá, mas agora Agora a gente vai embora Calma, não é só isso Agora tem mais uma coisa E aquele copo que quebrou Eu não sei, eu não sei Não, eu também não sei, Nicole, mas a gente Precisa descobrir alguma coisa Eu tô com medo, Gabriel, eu tô com medo Eu não tenho coragem Tá, faz o seguinte Vai pra sua casa Depois a gente se encontra Tá, tá Eu não sei É, a gente vai se falando Vai pra casa também Não fica na rua Vai pra casa Mas eu tenho que saber Não, você não tem Você sabe quem tá atrás de você Você tem que ir embora, pra casa Tá Eu não acredito que ele apareceu de novo, velho De novo, Nicole De novo É, eu sei Eu sabia, né Eu te falei pra gente não sair Eu vou voltar pra casa Isso Quando eu chegar, eu chegar Chegando, você me liga Eu te falei pra casa Por que que ele tá aparecendo no da hora? O que que ele quer comigo? Eu não sei mesmo o que que ele quer comigo, eu tô com muito medo Vou ter que ligar pra Nicole A cabeça de Sirene pegou o anel do meu pai